Música Sou mecânico já há mais de duas décadas. Aqui a gente fez uma troca de disco de freio, que no prólogo o piloto sentiu uma vibração e repassou para a gente. Analisando tudo friamente, optamos por trocar os quatro discos e as oito pastilhas de freio. Essa é uma graxa muito específica e muito cara. Olha, a gente nem abre ela, a gente só faz uma perfuração para não ter contaminantes dentro dela. E ela é aplicada com pincel. É uma graxa que tem um pouco de cobre na fórmula dela. Então impede muito melhor de água, outros componentes, poder ingripar o sistema e não ser possível a remoção mais. Com essa graxa aqui ela sai de qualquer forma. Porque a equipe é seis carros. Então enquanto não tiver os seis carros prontos, a gente não abandona. Música O carro é novo para nós, nosso primeiro ano. E a gente tem que conhecer a parte mecânica. Nós já fizemos um treino desse em São Paulo, mas aqui tem uma situação real e eu queria fazer novamente para estar preparado para qualquer situação aí. Eu acho que o navegador, além da pura navegação, indicar o caminho e tudo, ele tem que aprender a monitorar todas as condições do carro. Isso determina a estratégia durante a prova. Agora, se você não tem noção do que está acontecendo no carro, isso pode ser prejudicial para o resultado. E, obviamente, em um eventual problema, você está lá para resolver. Então o navegador tem que estar preparado não só para navegar, mas para arrumar o carro, para entender a estratégia, ajudar o piloto em tudo que ele puder. Música Esse chefe de equipe é tentar organizar a logística da prova, durante a prova, da equipe. Aonde eu tenho que mandar os carros de apoio, aonde eu tenho que mandar os carros de abastecimento, que hora e que lugar eu tenho que me mandar o motorhome, o caminhão oficina, tudo. Medir o tempo que demora daqui até a próxima cidade para não chegar lá atrasado. Escolher um ponto de onde a gente montar a estrutura na cidade, como montar a estrutura na cidade. Então, assim, é uma máquina trabalhando, assim, que tem que ser tudo redondinho para não dar nada errado. Cara, parece, assim, até brincadeira, mas a disputa é de verdade entre eles. Entre eles. Eles estão, não importa se é pai, se é filho, todo mundo ali tem chance e todo mundo puxa uma asinha para o seu lado para tentar ganhar. Mas é divertido e é uma família muito unida, entendeu? Eles são muito unidos, isso é muito legal, muito legal. Aqui eu devo ter uns 12 anos já, se não me engano. Faz uns 12 anos que eu faço rali com ele. Acho que a principal razão do negócio é a gente gostar mesmo, amar o rali mesmo, né? E eu já tenho, acho que é o décimo terceiro. É uma lição de vida, né? Um cara, depois que faz o rali, eu acho que ele tem várias percepções da vida em si num todo, né? A gente aprende muita coisa, aprende a lidar com os amigos, a conviver em equipe, coisa e tal. Que isso vai agregando e somando na nossa vida ao decorrer do tempo, né? Quem que trabalha mais, é o mecânico ou o piloto? Olha, pra te falar a verdade, é os dois, viu? Mas o piloto, um pouquinho menos, a gente um pouquinho mais, né? Que a gente monta toda a estrutura, desmonta tudo de novo, faz a manutenção das motos, troca pneu. E a gente trabalha um pouquinho mais do que eles. Não tem uma coisinha que eu vou te falar, ah, isso aqui dá mais trabalho, isso aqui dá menos trabalho. Pneu dá trabalho pra trocar, estrutura dá trabalho pra montar também. Então, tudo dá trabalho. Agora a gente tá trocando os pneus dos piloto. Trocando pneu e mousse. Meu nome é Júnior, conhecido aqui no rali como Júnior Tripa. Rapaz, o que eu gosto do rali é que rali é pura aventura. Então a gente tá aqui porque gosta. É o mundo off-road e fazendo o que é minha profissão, que eu sou mecânico. Hoje eu vou tirar o diferencial desse carro. Verificar a bucha de bandeja, amortecedores, semi-eixo do lado esquerdo. Freio. Comecei a trabalhar agora de 11 horas, porque a gente chegou aqui 5 horas da manhã. Aí descansamos até 11 horas. E agora vamos prosseguir. Eu acho que eu acabei de escalar por umas 8 horas da noite. Então eu associei o bem-estar com o trabalho e o esporte que eu curto. E aí E aí E aí Obrigado.